Música Predação por mamíferos invasores Predação por parte dos cães, gatos, ratos e ratazanas Constitui uma das maiores ameaças às aves marinhas aqui em Cabo Verde Isto porque esses predadores predam os ovos, as crias e também os adultos Interferindo no sucesso reprodutor dessas aves e também nas suas taxas de sobrevivência A captura humana A captura humana, seja para consumo, para fins medicinais Ou até mesmo para tê-los como animais domésticos É uma prática que ainda existe em algumas ilhas e ilhéus aqui de Cabo Verde Por exemplo, a captura e venda das crias da cagarra no ilhéu raso Era uma prática habitual, até 2011 Ano que foi erradicado Mas infelizmente, esta atividade ainda se perpetua em algumas ilhas Como a ilha do Santo Antão, a ilha do Sal, da Brava e da Boa Vista Uma das espécies de maior porte são as principais vítimas Como é o caso do Alcatraz, da Cagarra, do Rabo de Junco e também do Gongon Poluição luminosa Algumas espécies entram e saem dos seus locais de reprodução Para fugirem de predações E ao se deslocarem, estas aves podem confrontar-se ou encandear-se Com luzes artificiais das populações humanas E este impacto pode levar à morte Ou mesmo em caso que não haja uma morte Podem estar sujeitos a atropelamento, a captura humana e também à predação Interação com pescas Pescadoras e aves marinhas estão frequentemente à procura de peixes E geralmente nos mesmos locais Esta interação é habitual e quase que inevitável Mas pode ser bastante prejudicial para as aves marinhas Isto porque algumas áreas das pescas, como por exemplo palangra, pesca danzóis ou pesca em rede Pode levar a uma mortalidade significativa para as aves marinhas Perda de habitat Esta é uma causa silenciosa que leva ao declínio das aves marinhas O desenvolvimento das populações e também a construção de infraestruturas turísticas na orla marítima Está a ocupar lugares anteriormente utilizados pelas aves marinhas Alterações climáticas Geralmente as aves marinhas edificam-se no período em que as suas presas são mais abundantes Porém, o atual aumento da temperatura dos oceanos está a modificar o ritmo biológico das suas presas Até mesmo as aves marinhas estão com dificuldade em adaptar os seus ritmos biológicos com o atual aumento da temperatura E isto está a provocar um desfazamento entre o período da nidificação das aves marinhas e o período de maior abundância das suas presas E isso pode ser bastante fatal porque interfere no sucesso reprodutor das aves e também nas suas taxas de sobrevivência Desequilíbrio de ecossistemas A poluição, a sobrepesca, a interação de mamíferos invasores, alterações climáticas Podem provocar alterações também nas cadeias tróficas marinhas As aves marinhas dependem muito do ecossistema para sobreviver E é extremamente importante que não haja nenhum fator para afetar este equilíbrio Caso contrário, terá consequências muito graves Ilhas de nidificação Ilhéus rombo São constituídos por 5 ilhéus Todos deshabitados Mas que são extremamente importantes para as aves marinhas Com grandes colónias de padreiro Padreiro azul Padreirinho João preto E alguns casais do rabo de junho O alcatraz também indifica-se nos ilhéus rombo Porém, devido à forte captura humana que sofreu no ano passado Atualmente, já não existe nenhum ninho desta espécie Santa Luzia A ilha de Santa Luzia já foi local de reprodução de padreirinhos, cagarras e outras espécies marinhas Hoje em dia, só se pode observar alguns vestígios de colónias exterminadas pela captura humana e também pela predação Contudo, alguns padreirinhos foram observados na ilha de Santa Luzia Colocando a hipótese de uma possível recolonização O gongom também nidifica-se nesta ilha No ilhéu raso, nidifica-se as seguintes espécies A caliandra, que não é uma ave marinha, é uma ave terrestre O padreiro, o padreirinho, o João preto, o alcatraz, a cagarra, o rabo de junco e, por fim, o gongom Nos últimos anos, tem-se observado também o alcatraz de patas vermelhas E, embora que não se reproduz, acredita-se que vem a ilha apenas para mudança de penas Nos ilhéus branco, temos seis espécies O padreiro, o padreirinho, o padreiro azul, o João preto, a cagarra e o guincho Na ilha do Santiago, temos o gongom, que prefere nidificar nas zonas montanhosas Como o Pico da Antônia e o Parque Natural da Serra Também podemos encontrar o alcatraz, a cagarra, o padreiro, o padreirinho e o rabo de junco também nesta ilha Na ilha do Maio, existe um ilhéu chamado Laje Branco Onde podemos encontrar o padreiro azul E também, possivelmente, existem ninhos do padreirinho Na ilha do Fogo e, principalmente, no chão das caldeiras, existe a maior colônia do gongom Na ilha da Boa Vista, podemos encontrar o alcatraz, a cagarra, o padreiro, o padreiro azul e também o rabo de junco No ilhéu do Curral Velho, foram registradas as últimas nidificações da fragata Já na ilha do Sal, temos o rabo de junco, que é a ave mais numerosa Seguido desta, temos o João Preto, a cagarra, o padreiro e o padreirinho Em São Nicolau, foram confirmados o gongom, o padreiro, o padreirinho e também o rabo de junco Na ilha de São Vicente, podemos encontrar a cagarra, o rabo de junco e o padreirinho E na ilha de Santo Antão, podemos encontrar a cagarra, o padreiro, o padreirinho, o rabo de junco e, por fim, o gongom Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto